Príncipe Mais, um mundo de imaginação! Vamos começar mais um dia de trabalho. Olá, o que a senhora gostaria de pedir? Olá, eu vou querer um sorvete de morango e um cupcake de baunilha. É pra já! Aqui o seu sorvete. E o cupcake de baunilha. Vou pagar no cartão. Senhora, só aceitamos dinheiro. Vou pagar no dinheiro. Aqui está, um real de troco. Obrigada, tchau tchau. Está chegando mais uma cliente. Boa tarde, o que gostaria de pedir? Vou querer uma rosquinha com cobertura de limão e um chá de camomila. Vou pegar para você. Cinco reais a rosquinha. Aqui está a sua rosquinha. Quatro e oitenta o seu chá. Sua conta deu nove e oitenta. Eu vou pagar com duas notas de cinco. Ok, duas notas de cinco. Vinte centavos de troco. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos para a próxima cliente. Olá, o que gostaria de pedir? Vim buscar um picolé de laranja e um sorvete de chocolate. Hum, boa escolha. Vou pegar agora. Aqui está o sorvete de chocolate. Cinco reais também. E o picolé de laranja. Tudo deu dez reais. Aqui está. Uma nota de vinte reais. Aqui está. Dez reais. Certinho. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Que maravilha. Vendemos muitos docinhos. Vou preparar mais para amanhã. Brinque mais nas lojas americanas. E aí Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.